Obrigado, Tiago! Na madrugada de hoje, madruga de hoje, um idoso foi espancado até a morte durante uma briga na rua. O caso aconteceu na minha querida cidade de Anápolis. De acordo com informações, de acordo com informações, o idoso teria agido de forma homofóbica com o autor do crime. Que não gostou e cometeu o delito. O crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade. Um vídeo mostra o idoso no chão. Está tudo nublado aí. Não é isso? Esse é o vídeo que chegou pra gente lá de Anápolis. A confusão foi feia, foi uma treta pesada que acabou em morte. O vídeo mostra o idoso no chão sem conseguir se movimentar. Meu Deus do céu! As imagens também mostram o principal suspeito do crime. Esse garoto aí, e esse rapaz aí. E esse rapaz aí. O suspeito, o suspeito do crime identificado como Hélder, era um cabeleireiro famoso na região. Cabeleireiro famoso na região. Olha lá, olha ele, olha o idoso caído aqui. Do lado esquerdo da tela, aí em cima, do lado do autor do crime. O idoso já não se movimentava mais. Hélder, como eu disse, era um famoso cabeleireiro ali na região. Mas se envolveu com drogas e estava vivendo em situação de rua. Ele relatou que essa era a terceira vez que ele era ofendido pelo idoso. Quando percebeu a chegada da polícia militar, o homem tentou fugir, mas acabou preso. A identificação da vítima também não foi divulgada. Eu quero deixar bem claro um negócio pra vocês. Isso aqui não é a atitude que se toma. Claro que não é. Não é porque a gente é ofendido que a gente tem que matar as pessoas. Não é? Até porque, se fosse fazer isso, não ia existir mais ninguém. Não ia existir mais ninguém. Não é assim que se resolve as coisas. Mas, a pessoa homossexual, uma pergunta que eu faço pra você de casa. Ninguém tem o direito de ser mais nada agora. Ah, se eu quiser ser gay, eu não posso. Eu não tenho mais o direito, não manto mais na minha vida. As pessoas homossexuais estão passando dias terríveis. Porque um ou outro que se julgam aí o dono da razão, deuses. Porque tem pessoa que se acha deus. Com o poder de tirar a vida do outro. Ah, não gostei porque ele é gay. Vai te catar, cara. Isso não é problema seu. Isso não é problema de ninguém. A opção sexual de cada um é problema de cada um. Vá cuidar da tua vida. Vá cuidar da tua casa. Abre o olho em casa. Porque tá abrindo muito o olho na rua. Cuidando muito da vida dos outros. A pessoa quer ser hétero? Problema. Quer ser gay? Problema. Cada um faz o que quiser fazer da própria vida. Ninguém tem o direito de ir lá e humilhar a outra. Pela opção sexual. Pela cor da pele. Onde já se viu, rapaz? Onde já se viu? 2019. A gente tem que passar por isso. Coloca de novo as imagens pra mim aqui. Fabinho. 2019, pô. Por causa da opção sexual. A pessoa é humilhada. A pessoa é assassinada. Mais uma vez, repito. Claro que não justifica a atitude do rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Claro que não justifica a atitude do rapaz. Violência não se resolve com violência. Mas, na boa, vá cuidar da tua vida. Vá cuidar da tua vida. O cara quer ser gay? Deixa o cara ser gay. Quer ser homem? Deixa o cara ser hétero. Isso não é problema seu. Cuide da tua vida. 3201-7648. Canal direto que você tem com a gente. Mande a sua mensagem. Coloque o seu nome. O local de onde você está falando. Muito importante a gente saber da onde está vindo a nossa audiência. Eu fico muito feliz de todas as mensagens que têm chegado. Me perdoe, às vezes, não ler a sua mensagem. Porque são muitas e muitas e muitas e muitas mensagens que estão chegando para a gente todos os dias. Não só de Goiânia, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Vamos que vamos! Goiás contra o crime! Pau na máquina! Aí, vai que começa a ler, chega mais mensagem. É o Mel Moraes, é isso? Residencial São Marcos. Obrigado, Mel. Tudo isso, sou de séries. E dou nota 10 para o seu programa. Manda um alô para a gente aqui em séries. Maria Machado. Beijo, Maria. Beijo, séries. Você é demais, meu amigo. Estou ligado em você. Mano, Sérgio Padeiro. Valeu, Sérgio. Tamo junto. Boa tarde, sou de Pato de Minas. Mais um dia de Goiás contra o crime. Um abração. Tamo junto. Muito obrigado. Boa tarde, Túlio. Estamos sempre juntos. Goiás contra o crime. Leiliana do Vera Cruz 2 está sempre ligada aqui no Goiás contra o crime. Essa equipe é fera demais. Aumenta o tempo do programa! Mais gente falando. Obrigado. Bom saber do carinho. Bom saber que vocês estão ligados na gente. Um abraço. Obrigado.